Obrigado aí, valeu mesmo de coração Uma boa tarde a vocês E daqui a pouco mais ou menos Eu editando é 45 minutos Pra salvar E mais 45 minutos pra enviar Então daqui a duas horas O vídeo tá lá no Youtube Jolino Lens, ok? Eu mando lá no Laub Jolino Lens E aí, oi Todo mundo com mic Vamos por onde? Aqui O que passa aí? Vi meio Derrubei um aqui Valeu por finalizar aí Deu outro agora Acho que ele vai tá ali atrás, mano Vai tá lá no cantinho, cara Ah, um FK Tem um FK É um FK, não é isso? Flicou agora, hein, velho Falei, mano, beleza? Beleza Alô Fala, Brunet Alô Beleza Aí tá falando o que sabe É, a caldo louco Alô Fala, Brunet Ah, chute Não tá ouvindo, não? Espera aí O voz no Discord não tá saindo Fala aí Tá Tá, agora Tá Onde? Todo mundo em cima Na casa? Deu outro? Ó Vou ter roubado sua kill aí, brother Foi mal Você atirou, atirou, atirou E quando eu cheguei Eu dei só um pouco de tiro, né? Eu trechava com o de seu vídeo E para não sair É, foda Às vezes, vulga mesmo, cara Se vocês quiserem também rever a A Play, eu tô ao vivo na Twitch E mais tarde Eu vou postar o vídeo no YouTube Fiolinleds, hein? Estão na casa do meio, cara E dois entrando aí na casa do meio E aí Galer E aí E aí E aí E aí E aí Boa Você joga em quais aparelhos aí, cara? Tá pegando normal. Mete não. Se quiser, ADD pra continuar jogando aí. E o LEDs ali, o segundo ali, o dois. Salve, Rafael. Bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Ah, não. Pulei. Ah, tá de trás ali, tá miado, Lucas. Meadão, Lucas. Boa. GG. Se quiser, ADD pra continuar jogando aí. Salve, salve. Boa. GG, cara. Título, o Rafael vai querer jogar? Tá no game aí. Pô, os cara é tudo gemadão, mano. Eu vou mutar a tua voz no jogo, porque eu tô pelo Discord, aí vai dar a interferência. Você faz assim, você muta o Discord, ou sai do Discord pra melhorar o seu desempenho aí, cara. E a gente ouve pelo jogo. Beleza. Sai aqui do Discord. Vou pegar o Discord. Vou mutar aqui o Discord. Melhor sair, né, que aí já fica coisado. Então, não puxa a memória errando o seu aparelho. Acho que eu vou pegar o meu CS. Pegar o meu CS, o máximo... Se você jogar sem parar, sem parar mesmo, focando, tem meus cinco dias. Eu peguei, né, cinco dias. Ah, focadão, o dia inteiro, né, cara. Eu é só duas horas, uma hora de live, às vezes. Aí eu não jogo muito, assim, né. Não precisa focar. Ó, tem um na base e os outros sumiu, cara. Os outros, onde é que tá, velho? Ele tem um. Cadê os outros? Tô ligado onde os outros passam. Beleza, pegamos um e cadê os outros? Tem que preocupar com os outros. Tá aqui já. Ah, eu sabia, eu sabia. Cadê o cara? Quantos, quantos? Ué? Salva aqui, não. E aí, capa? Salva aqui. Ué? Ué, não é público, não. Ah, não! Droga! Eu pulo sempre, eu não caio embaixo, velho. Aí, aqui. Em alguns aparelhos é lagado, sim, cara. Todo mundo ia morrer, tá esperando ele. Aham. Eu sempre pulo e eu caio na segunda parte. Aí, dessa vez, eu desci reto. Acha bom o FF, Christian? É da hora, cara. Mas tem aqueles lag, né? Nada é 100%, velho. Nada é 100%, cara. Tem sempre uma coisa que não vai agradar, velho. Eu vou pela direita. Tem sempre alguma coisa que não vai agradar, velho. Ô, Dio. Tá. Eu vou baixar o Fortnite no meu PC. Bom, o seu PC é bom assim pra aguentar Fortnite? Aham. Isso é pesado, cara. Deu, cara. Mano, os caras não sumem do nada, velho. Ó, lá na nossa base. Ah, droga. Como é que esse cara cagou esses dois tiros em mim, velho? Porra. Caralho. Pazarado, brother. O cara cagou dois tiros perfeitos em mim, velho. Eu já sei por onde eles vão pegar. Eu vou aqui por cima, né? Direita? Eu também, eu vou também. Vou pegar o de a direita. Beleza. Dois direita e dois esquerda, né? Beleza. Eles vão pegar por aqui, eu tenho certeza. Ó, olha lá, olha lá, olha lá. Deitei um. Já? Eu sabia que eles iam pegar por aqui. Ele tá em cima na casa, velho. Cuidado aí. Pô. É, essa arma aí é apelativa, apelante, hein, velho. Tá maluco, velho. Que arma do capiroto é essa, velho? Ah, me deu like. Pô, apelativa, master aí, velho. Como é que vocês veem que você ganhou like aí? Eu ganhei like. Como é que vocês veem isso? Tá bem. Aparece lá em cima. Eu não ganhei nada de seninho. Eles vão pegar por aí embaixo. Eles vão pegar por aí embaixo. Será? Aqui, 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 ó. Se alguém descer aqui, isso não sabe. Tô aqui comigo, tô aqui comigo. Todos embaixo? É, todos embaixo. Tá todos embaixo. Ó lá. Ô, capa. Ô, capa. Que isso? Qual o cara aqui? Tô vivo. Nossa, dois aqui na minha. Confio. Não tem como, cara. Os caras... Os caras rusham um contra dois. Não tem como. Não tem como, né? É, tem como. Pra quem der uma... Fazer um. Confio. Tô confiante. Mal de olho, ele tá bom no capo, velho. Caralho, bugou. Eita. Olha isso. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, jogo. Meu Deus, por que você buga assim, velho? Vamos lá, mano. Tá muito bugado, velho. É o emulador. Não é o emulador, não, cara. É o jogo, velho. Meu emulador aqui, tô travando. Meu emulador, quando eu travava, ele não travava, velho. Quer dizer, travava. É o emulador mesmo. É. É o emulador, né? Caralho, pão de queijo é mó bom, velho. Pão de queijo é mó bom, velho. O quê? Pão de queijo. Como é que você viu isso? Eu nem vi. O cara foi lá pela esquerda, né, velho? Não. Olha, os caras tacando mina aqui. Os caras tacando granada. É geral maquinada aqui. É geral maquinada. Aqui. Tô chegando pra dar uma força. Subiu. Vamos subindo. Errou. O cara tá tudo maquinado aqui, velho. Aí tá de hack. Aí tá de hack. Tomou uma. Ele não tá de hack, não. Eu não tô conseguindo pular as bolas. O negócio. Cadê os caras, velho? Eu não tô conseguindo pular janela. Não, não, não. Vai, vai. Eu não tô conseguindo... Como é que vocês subiram ali, velho? Iluminado. Como é que vocês subiram ali, velho? Eu tô caçando. Como é que sabe ali? Pachorro. Pachorro. Pratina. Aqui, aqui. Ai, que fome. Pergunta pro cabelo. Nunca nem vi. O que que é isso, cabelo? O que que é isso, tacar? Vai comprar os itens e vai sair matando os torrentes. E só ficar matante. É, ué. O que? Ali, o time vai... O time... Taca, 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 taca. Ô, velho. Por que que não tem a minha... Ué, eu não consegui comprar. Bota real. Não, no começo não dá pra comprar, não. Depois que você morre, já dá. Ah, tá. Porque ontem o NCP1 mandou pra comprar. Se o intuito é matar, eu vou morrer. Eu não. Sei lá. Tetei um. Ah, as motos eu joguei já. O que que você tem que fazer aqui mesmo? Aí você tem que ir pra matar. Opa. Matei um. Ó, não deu pra comprar de novo. Você não pode... Mas você não pode ficar clicando, pô. Você não pode ficar clicando na tela. Você deixa aparecer esse bolso. Cadê o cara? Minha pontuação é um. Opa. 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 Moli. Moli capa. Olha o capa. Moli, doni, que... Mim, ming, gue. Nós vai ganhar e esses caras vai perder. Ô, por que que eu não posso pegar a arma dele? Coético. Olavo de Carvalho. Nossa. O que que é isso? Poético. Caraca, agora o que eu fiz aí? Que o squad inteiro ele ataca. Aí sim. Aí é pica. Tô nem vindo. Tô nem entendeu o que que é isso. Foi um. Não. Não, não é um squad. Não, não, não é um squad. O que que eu tomo, Leon? Cata ali. Aí, né, burro, né? Opa. Menino é próprio desconhecido. Opa, opa. Aí, encosta, né? É, é, é. Chico, eu tenho. É, é. Encosta no gás desse modo aqui. É sem de dano. Maria, só caiu, então. Ouviu? O gás desse modo aqui é sem de dano. Ah, levei um tapa na careca, velho. Ô, Xandri, me salvou não, velho. Tapa na careca. Esse é brabo, hein. Tapa na careca nem barbeiro dá. Mano, o cara não morre. Ah, tô só com 10 de pontuação. Nossa, eu esqueci. Esqueci, não pode clicar no pé. Nossa, eu acho que nós vai ganhar. Nós vai ganhar a feia desses caras ali. Careca, careca cortando cabelo. Cego fazendo o exame de vista. Aí, complica. Menino é cacundinho. O cara lá, socorro! Ai! Meu Deus! O que? O que? O que é isso, o que é isso? Socorro! Respeita a lenda do Danco. O cara aqui, Dali, ó. O cara tá onde? Morre não, filho do cabrudo! Morre, demônio! E o que? Tem um cara aqui que não morre. É imortal ali. Agora você matou o cara, velho. O cara aqui é imortal, brother. Tem nem tempo pra eu comprar, velho. Que merda, hein. E aí, ó. Não sei nem ver. O que é isso? Olha o capa, seu bolso! Ei! 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 Os malucos é apelão, doido! Tá doido! Eu matei quanto? 10 meliões? Acabou! Meu Deus! Isso! Entendeu o que que é isso, meu brother? Tá maluco? Apelão é toa, hein! Tem isso do bicho, apelão! Apelativo, apelão! O risadinho do Silvio Santos! Tá caro aqui, meu brother! Meu processador em 100%. Boa! Pra nada! É qual estádio? Aí, a Serra do Ramalho! Caramba, velho! Aí, é calor mesmo! O menino é bom não, menino! E sabendo que o baiano é preguiçoso. Depende, do baiano. É mesmo! Também! O baiano que é preguiçoso, ele é preguiçoso. O baiano que é trabalhador, ele é trabalhador. O ético! Eita! O Diolino! Pega a minha ficha não, filho do cabrão! Isso aqui é ponto, doido! Não briga com a vida da Gilda, não! Qual foi? Não, se estiver roubando a kill, pode brigar. É vagabundo! Melhão! Ladrão! Vagabundo! Ladrão! Pega a minha ficha não, cara de pau! É vagabundo sem vergonha! Pode matar! Nenhuma! Pega a minha ficha! Nossa, eu não matei ninguém! É que eu tô jogando de 12V! Beleza! Aí tá matante, o que sabe? Que isso, basicão! Ah, não! Não vou mais brincar, não com esse cara! Aí jogou nada, hein! Pode criar uma jogação de... Aí nem clicou! Eita! Oh, por que tu não clica, meu brother? Como? Ah, não! 12V é de novo, mano! E, oh, o cara aqui! Não matei ninguém por causa disso! Oh, cadê o maluco? Oh, o cara... Oh, é hack, é hack, é hack! Ele atravessou a parede! É meu? Foi eu que batei, é meu! Sai pra lá, ladrão de coisinha! Vou errar aqui, ó, tá lagado! É meu que matei! Oh, eu! Pegou, não! Pega minha ficha, né? Caralho, ele é 12! Paiano sem vergonha! Meu ladrão, meu? Eita! Tem um cara lá em cima! Tem um cara aqui em cima de mim? Oi, eu já dei aqui, mano, paradão! Parado, igual mamadeira! Aí, não! Nossa! É pra pra minha... Aí, é pra pra! Pegar minha ficha! Carinha chata, mano! Vai tentar pegar minha ficha, dois! Ladrão! Bandido! Bandidinho! Pô, sabia que... Cadê os caras? Meu primo... Fala que o meu apelido no colégio é... Bandidinho! Bandido? Mas você é roubante mesmo? Não, não! Como o cara? Bandido o quê? Aí, eu já vi o que sei! Tá muito estranho! BK... Meu cara! É, bate mesmo! Eita! Nossa, tomei uma aqui, hein! Doeu! Mano, eu acho... Se não me engano, eu matei dois! Não, não! Ah, não! Vou deixar... É por causa que eu to treinando com a 12 velha! Daí, é meio difícil mais de matar! Sem coronha, hein! Me sou a bicha! Não roubam a minha bicha, não! Ladrão! Opa! Fala, põe aqui o ladrão! Minha bicha! Minha bicha! Minha bicha! E eu to sem balas! Onde é que eu acho balas? Socorro! Que eu to... Onde é que eu acho balas? Onde é que eu acho balas? Ficha! Vai aparecendo da pênis aí! Socorro! Agora aqui no bacana do meu lado, socorro! A ficha é minha! É! Opa! Tem hicha! Ah, é, quando você pega a ficha, você ganha bala! Deixa a ficha pra mim e vai, seus ladrão bandido! Safado! Caramba! Eu tava com seis fichas e morri! Tem hicha! É, a única coisa que você não perdeu foi a vida! e cadê tô vagabundo ladrão e respeita linda doidão a neve é o que que é isso é uma tem sete de novo como assim vamos lá vamos lá vamos lá mais uma né o baiano e intriguessoso não pode pegar a neve senão o que que é isso a minha de gelo o e oi 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 ae fica oi 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 ae 1 e oi 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 o ae oi 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 300 de dano no hs o cara Vai dar um teco no meliante e ganha aqui o ladrão Me dá um presente E o ladrão? Não tenho nem diamante Eu nunca nem vi, o que é isso? Achei uma ficha Mano, eu tenho só 90 diamantes que eu estou juntando Me dá um presente, mano O que eu estou falando? Eu! Meu pai Vou pegar aqui que eu preciso de bala Eita, olha o cara aqui Mano, de novo Você estava em robante, velho Olha o cara aqui Onde é que o cara está? Celeiro O cara está no terceiro Ele está em cima e embaixo Desceu, desceu O cara é bravo, hein? Ele vai ficar bravo O cara tem que matar o cara Eu não matei ninguém, eu acho Nossa, o Trapi, não está perdido esse cara dele Ei Trapi, me dá um presente Mas o Trapi Me dá um presente, é isso? Seu presente? Seu pratinho Pratinho Sem vergonha Sem vergonha Vai, Carpio Rapaz Me dá um presente, senão morre Aí não dá não, velho Vai, Carpio Ah, jogo Meu brother Começou já a roubagem Matei um aqui O Dan está dando Gente, eu estou vendo o gato aqui Tem dois aqui De olhando o próprio De Free Fire Mataram aqui Tudo aqui Opa Opa Pega minha ficha Pega minha ficha Pega minha ficha Eita Mori caro E não morreu Olha o laranjinha Se você quiser mais arma Ou mais relo Se você pega a arma Dropa em algum lugar E fica E diz de novo Opa Tá relo Tá tudo bom Bota relo, Alec Ai meu Deus Morri Tranquei um cara de 12 Carpa Um cara de 12 Capeta Um cabelo É um cara de 12 É um ono Seu shift não está funcionando Seu shift aqui comando Correr Aí, aí Perra do que Não, eu vou perder o Friolino Não Vou ter que catar as fichas dele Friolino Suas fichas Tô com 6 abate Quero o Ficha Quero o Ficha Quero o Ficha Tem um cara aqui de 12 Tô ligado Tô ligado Tô ligado Vou ver onde os caras vão lá Assim Ó lá, ó Ó lá, ó lá, ó Ó lá, ó Pera o Ficha Pera o Ficha Ah não Cadê o maluco? Não, velho Vou perder, velho Vou matar ele Vou pegar um Aí, agora sim Agora sim Agora é Agora é Ah, droga, tem dois no shunt aí em cima, velho. Nossa, tomei uma aqui, hein. Oh, não, não, não! Valeu! Valeu, Alec! Aí dei ficha pra eles. Peguei um pezinho, vou, meu. Agora eu vou desvagar, tá? Vou desvagar. Vou, vou aqui, vim, vim. Vem, vamos deixar essa queda grande. A minha ave foi ruim. Ó! Quero ficha! Ih, achei uma ficha lá no meio. É minha. É minha. Minha? É minha? É minha! Matei um aqui. Ficha! Quero ficha! Vou pegar uma ficha aqui. Oh, que que serve essas fichas aqui? É pra... uma pontuação. Foi o quê? A pontuação do jogo. Ah, tá. Quanto mais ficha você conseguir, mais cê vai ter, cara. É. Mais pontos. É. O cara aqui deu uma resposta. Já tem! Ó, é minha ficha! Já tá bem! Eu de janeiro, meu parça. Ah! Tinha dois atirando em mim! Aí não tem como, velho! Minha ficha, f***! Tá fora! É minha ficha! Minha ficha lá na frente! Minha ficha lá na frente! Minha ficha lá na frente! Minha ficha! Minha ficha! Minha ficha! Minha ficha! Ih, Rado! Que c***! Peguei ficha ali, mas não contou a pontuação! Ficha, 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 ficha! Nossa, esse cara é bom, hein! Uma ficha, mais outra! Vou virar, hein? Vou virar, hein? Tô virando o jogo, hein? Nossa, não virou? Tô virando o jogo, hein? Isso! 5... Não! Não! Nunca nem vi! Explica comprar novamente, Yogo? Que aí já compra tudo de novo, não precisa ficar caçando? Ah, entendi. Eu que nem um bocó aqui, os caras não me explicam isso, velho. Eu passo meia hora comprando as coisas, velho. Ah... Aí você morreu... Você... Se você tiver comprado... É... Tipo, você comprou uma vez. Aí você morreu. Se você... Clicar no x da lojinha, já vai comprar tudo automaticamente. Ah, tá. Entendi. Massa. Parabéns. Valeu. Obrigado, aí. Agora que você vai explicar isso, né? Beleza. Vagabudo! Caramelo... Cachorro! A neve... Caramelo... Droga! Porque não, você deve fazer uma situação boa agora, hein? Nossa! O que é isso? Olha aí, ventilador aí agora velho, ainda não, velho. Ventilador? Ventilador ainda não, velho. Ah, ventilador, entendi. Tem um cara nessa garagem aí, velho. Vou lá comer ele, bora. Bom, bem difícil. Pra trás de tu. Ah, matei um e morri. Deixa pra mim, não! Minha bala tá acabando, filho do cabrunco! Ladrão! E o ladrão, né? Tem tempo pra comprar arma. Pô, nós estamos andando tudo juntinho. Ah, velho. Tá, paradão. Minha ficha, minha ficha, minha ficha. Foi eu que derrubei o cara, como é que é sua? Ah, velho. Pegaram a minha lá, porque eu não posso pegar a ficha aqui, velho. Socorro, velho. Eu preciso, velho. Eu tô morrendo, caramba. Ah, é mesmo. A vermelha pode deixar. A vermelha deixa pra eles. Eu esqueci que a vermelha cura a vida. Só queria saber de ponto. Hum. Hum. Hum, hum. Nossa, cara do meu planeta? Ah, é mesmo frente? Um pouco me ilustrou a louca. Meteu a louca. Minha ficha, minha ficha, minha ficha. Ah, é mesmo. Próximo eu deixo pra você, seu Rocha. Pode ser, carinho. O que você... O LD play? Pra joga-feira? É. Pera aí, ó. O cara fingiu... Tem um cara aí na sua esquerda, o Bazoo. Tem um cara na sua esquerda, Bazoo. Matou? Vá chupar um prego. Droga, aí eu trollei, velho. Nossa, é porque não quis. Ah, cabelo. Pô, você tem a Locke, você não precisa da vermelha não, cara. Eu não tenho a Locke. Obrigado pela assistência que vendeu aqui. Eu vou pedir obrigado ainda. Falta um cara aqui, eu vou pedir o bruxo. Eu vou pedir o bruxo. Na garagem. Enxerguei. Um ventilador no microfone aí, muito foda as vezes, cara. Eu não sei quem tá não. Se bater agora sou eu. É, você. O cara acertou em mim, não acertou em você, cara. O cara mirou em mim, quer dizer, mirou em você e acertou em mim. O cara é um ninja. Au, mano, eu quis jogar no emulador, você tá usando LDplay... Sim, sim. A minha não quer entrar, não. Melhor emulador que existe, cara. Qual parte de São Paulo? São Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo mesmo? Ah, tá. É, eu estou falando. Beleza. Joga quanto tempo, EFF? Como é que é que é um personagem? Live agora só na Twitch TV, cara. E o vídeo que eu vou gravar aqui agora, a gente vai pro YouTube, o vídeo. Jura? Nossa! Aí você segue lá, já seguiu, Vitor? Sim. E tudo, Odinho? Também tem canal no YouTube? Ou alguma outra plataforma? Não. Ah, só o Vitor aí mesmo. É VG no caso. Depois é segundo. Ah, tá. Eu acho que vou ficar famoso, Loud Minota. Beleza. Você joga quanto tempo, Panda? Eu nunca prestei atenção na hora. Não sei. Quanto tempo? Eu acho que uns dois anos. E tu? E tu, HTS? Quanto tempo você joga? Eu jogo, acho que desde o Beta. Só que, tipo, eu tenho vários contos espalhados pelo Free Fire. Usando hacker e é banido e assim mesmo. É... Começa, pode começar? Vai em frente. Bora, chama. Ah, fala. Me inscreve lá. Beleza. Já já o vídeo vai ser postado, eu só vou editar. Bom, só uma coisa, independente da gente ter ganhado ou não, eu vou passar do bem feito. Perdiu. Perdiu. Mas tu conhece... Tu conhece o front do mundo. Olha lá. Vocês estão rumo ao mestre, hein? Eu tô pensando nisso aí. Eu tô faltando uma estrela. Eu... Falta uma estrela só. Eu comecei a jogar e eu jogo duas horas por dia só, então não dá pra subir. Duas horas nem teve de uma ranqueada direito. Pois é. Tá tudo aqui comigo, ó. Tá tudo aqui comigo. Tá tudo aqui comigo. O cara pegando direito aqui, gente. Pegou a esquerda aí, gente. O cara em cima da plataforma, lá. Aí pra pouco, sabe? Tem um na plataforma lá que me pegou lá. Deixa eu seguir, deixa eu seguir. Ô, Diolino. Mas tu conhece o Front EHS de onde? Eu acho que foi no YouTube, velho. Tem um na plataforma lá em cima. Dois. Eles tem três lá. Tem três lá. Então vamos subir todo mundo. Ó, os caras todo mundo. Ó, os caras todo mundo. Os caras já amadão. Os caras vão ter que descer, pô. Ai, velho. Porcaria. Como é que acertaram esse tiro? Bora ficar aqui. Bora ficar aqui. Eles vão ter que descer. Com certeza. Vai. O cara é capudo. O cara é capudo. Ó, um desceu. Um desceu. Um desceu, gente. Um desceu pela esquerda e o outro pela direita. Dois desceu. Um pela direita. Tem um comigo e os outros estão lá. Um desceu na esquerda. É. Esse daí tá meado. Eu acertei um HS na direita. Agora eu tô tentando pegar... Fique comigo. Vou finalizar. Finalizou. Nosso um dos anos. Eu morri. Tô aqui atrás. Osh! Tá aqui atrás. Osh! Ouve! Dei 35 nela! Eu também dei bastante, velho. Esse aqui, eu não percebi de novo. Olha aqui, ele tá aqui na frente. Derbei um. Vamos lá. Deixei meado. Deixou um pra mim? Caraca, errou. Deixou um pra mim, velho. Vou fazer pontuação também pra ganhar dinheiro. Ai, meu Deus. Deixou que podio, mano. Ah, ganha. Foi uma finalzinha lá, a última foi minha. Eu troco por um NPC. Eu tô de... coisa. Como você fala, eu tô de subentragador. Eu sou o jogo de SKS. Daqui a pouco cheguei. Tá pelona, hein, que esse SKS, hein? Tá louco? Play hard é complicado, né? Eu nem como, hein. Daqui a pouco vai vir um helicóptero da Laude aqui. Marquei um. Boa, boa. Pegando ali, ó, direita, ou... Minha direita. Eu não sei se vocês são direitos aqui. Direita nossa e de esquerda deles. É. Eu não sei se vocês são direitos aqui. Eu não sei se vocês são direitos aqui. Eu não sei se vocês são direitos aqui. O cara já não direitos. Cuidado, gente. O marcador é um tirão de duas. Aaaaah, velho. O cara tá tudo bugado. A gente tá saindo da nossa posição, velho. Não deixa ele finalizar, não, que eu tô com arma de rush, velho. Eu não tinha jeito. Ele tá com isso daquele ali marcado. Vai. O chão aqui. Eu também. Boa. Ele pegou minha arma de rush, aquele lá. Já, um pouco. Já. Vamos. Tá, 2x3. Então tem que andar junto, tomar cuidado, cara. aqui em casa aí o rádio não vai não ó tão rixando tá sozinho aquele dali ó até um rixando sozinho eu tenho três né Cuidado com o terceiro cuidado com o terceiro ela teletransportou boa 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 e o legman O cara não morre, cara, meu Deus. Obrigado, velho. Dei muito tiro e dor para não morrer. We fight seus bugs. Garina e seus problemas, é pronto. Obrigado, velho. A doze parece que ela vai vendo. Do nada ela fica boa, do nada ela fica ruim. Verdade, desse jeito mesmo. Meu Deus, cara. Chora não, calma. Já tá melhor no emulador aí, Joe? Tô treinante, cara. Daqui a pouco tá igual o Rafa no TV, Joe. Será, velho? Não é possível. Não tem a prática que levou a pessoa. Rafa, é God, velho. Rafa, o... Tem um cara ali na plataforma, aqui nas garagens. Cara direita. Certo. Ah, dobrado ao contrário para vocês. Tem cara na esquerda aqui também. Tem cara na esquerda também. Então, é esquerda. Cada um cuida de um cantinho aí, só não cair, velho. Caiu um e sluxa, velho. Tem um em cima do coisinho e um embaixo, cuidado. Boa. Um foi-se já. Um já se foi, continua na camperagem aí, mano. Não sai, não. Vamos arrumar de longe pra... Continua na camperagem, velho. Dei um de... Ó, tem um no meio. Tem um no meio vindo. Ah, velho. Mentira, velho. De onde o cara acerta. Eu não consigo te chegar aí. Eu não tenho gelo. Eu tenho um aqui, mas... Eu vou ver, ó. Ó, tá indo seu lado aí, ó. Puxou. Ai, mano. Olha isso. Dois tiros de 12 a essa distância. Sai daqui, mano. Garena, 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 garena. Sai daqui. Dois tiros de 12 a essa distância, velho. Ah, deu nem tempo, velho, de pegar a arma, velho. Deu só um tiro, cara. Tá aqui indo pra minha... Pra sua esquerda. Atrás de tu, panda. Meu Deus. Quisera me salvar, SBN, bem melhor. Verdade. Entra no guio, tenta ir no guio. Tá, ele parou pra lutear, velho. É, sacanagem. É foda. Parou pra lutear, você abaixou. E ia fazer aquela rodadinha. E a rodadinha do sucesso pra o cara não dar um capa. Eu sei como é que os caras luteiam, Dali. Não tinha nem lute ali, Dali. Não, você parou em cima do lute e não tinha o lute. Beleza. Aí tá cego que sabe. Aí é um jogo que sabe. E o ceguei também. Cara, eu dei um capa muito bonito e... XM8 lá no... É, mas não me salvou, então não canto. Eu na esquerda. Três na esquerda. Tem dois na esquerda. Ah, qual tem? Tem dois na casa marrom e outro na pilastra ali na casa da varanda, de baixo. Tem um jogo contigo, Dio. Qual das casas? 150, tá marcado. Basta lá no outro lado, ó. 150. Bora, tem o que tá aqui na copa de Ana, Dio. Tem o cara do gelo. Boa, tem um mapa de lastra. Dei 150 mil, vai salvar? Eu tava... Eu tava na sua contenção. Raja do gelo. Raja do gelo, raja do gelo. Salvou. Vintei ele. Fost, bode. Levou capa? Levou capa? Fala ali, ó. Do tempo. Matou um. Boa. Boa. Eu só dei capa, só ajudei, brother. De nada, eu buraco cara do meu lado. Eu de algo, querido. Fala, fala, fala aí, nude. Nui. Nui. Eu tenho problema pra falar. Nui, Nui. Não é que... É um bermuda de algo, querido. Aí tá nudando, que sabe. Tá arregado. Bom, aqui a gente vai por onde? Vai ficar na casa L aqui? Primeira casa L? Eu tô aqui que eu vou fazer. Tem alguém mais aqui, ó. Eu vou por aqui pela sequinha aqui, ó. Pela sequinha daqui. Eu vou por cima, mano. Bom, eles lucharam direto. Eu não vi ninguém passando na esquerda. Tá tudo aqui, então. Tomei já, tomei. Sei da onde, mas tomei. Para a esquerda. Ah, garaninho, pomô. Minha daqui. Marquei um ali. Um tiro de SPF. Tão tudo aqui. Detém. Os três tão aqui. Ah, mano. Detém um. Vou cair aqui, eu vou cair aqui, eu vou cair aqui. Vem, vem, panda. Vem, panda. Tão salvando. Salvaram. Ah, pronto. Salute, assalute. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deitei. Boa. Ó, mano. Dio tem nas suas costas, Dio. Ah, mano, eu já esqueci uma praga nesse mapa. Boa, Dio. Deve estar fruso. Fica, eu estava cheio do gel. Tá correndo pra onde, você é atleta? Tá correndo pra onde, atleta? O maluco é uma corredor, doido. Você meteu o louco ali, velho. Falei, eu sou atleta, eu sou o Bolt. Correu, velho. Sou o Bolt. Ah, era, velho. Eu sou o Bolt. Você não é o Bolt. O maluco meteu o Bolt ali, velho. Eu não sei o que ainda. A W é auto-watches, né? Auto-watches. Subindo. Ó, ninguém esquerdo. 31, trilhões. A W é auto-watches. Derrubei um de trás do gel. E o outro pulou. Correu. Valeu. Obrigado quem finalizou aí pra mim. Deu. Misericórdia, o que aconteceu? Gelinho do Elton. Cara, tô rajando muito. 7 daqueles. Tocou bem, tocou bem. Vou tentar dar uma... Derrubei dois, hein? Ah, o cara tá aqui fora. Ele tá no último... No último coisa aqui, ó. Socorro, não deixa ele finalizar, não. Socorro. Mata esse vagabundo aí, velho. Ai, meu corpo. Nossa, eu laxi... Caramba! Socorro! Obrigado aí pela play, Brandes. Valeu mesmo. Obrigado, cara. E eu peguei mestre. Parabéns. Eu tô no ouro. Quatro ainda. Obrigado aí. Valeu mesmo de coração. Uma boa tarde a vocês. E daqui a pouco, mais ou menos... Eu editando, é 45 minutos pra salvar. E mais 45 minutos pra enviar. Então, daqui a duas horas, o vídeo tá lá no YouTube. Jolene Leds, ok? Eu mando lá no canal. Eu mando lá no laube, lá. Jolene Leds. Tchau. Tchau. E aí Tchau.